E aí, YouTube Espectadores, tudo bem? Bom, essa é a parte 2 do tutorial de Buildcraft e hoje eu vou atravessar essa porta. Bom, a próxima coisa que eu quero explicar aqui nesse tutorial é a parte de líquido. Líquido. E o Buildcraft adiciona líquido. Ele adiciona um novo tipo de líquido. E uma cobra aqui, queira não interromper meu tutorial, né? Bom, a cobra não é do Buildcraft, claro. E esse é o novo líquido adicionado pelo Buildcraft. Ele é o óleo. O óleo, ele serve para abastecer máquinas de combustão. E a gente acha ele dessa forma. A gente pode achar, na verdade, dessa forma, dessa forma grande e ainda de outras formas. Quanto mais alto for o óleo, mais petróleo você vai encontrar nas profundezas. Por exemplo, se eu... Peraí, cobre. Sai fora daqui. Se eu começar a tirar proveito desse óleo aqui, eu vou tirar bem menos tanques de óleo do que esse daqui. Entendeu? Bom, outras formas de achar petróleo são... No deserto, como eu estou aqui agora, a gente pode achar dessa forma plana. Essa forma plana não é muito boa. Por quê? Essa aqui é uma formação natural. Aquelas outras duas que eu mostrei anteriormente, foi eu que coloquei. Essa aqui é natural. Essa, elas não são profundas. Elas só são nesse plano, tá vendo? Se a gente entrar dentro do petróleo, a gente consegue ver. Que não tem nada embaixo, tá vendo? É só essa parte mesmo. O que é muito ruim. A gente vai construir um sistema aqui pra coletar todo esse óleo e vai nem encher um tanque direito. Entendeu? Outra forma de a gente achar petróleo é... Assim, ó. Em jungle, em biomas de jungle. Eu sempre acho bastante petróleo em biomas de jungle. Eu não sei explicar porquê, mas... Eles sempre estão assim, bem altos, tá vendo? Eles vão cair assim e vão misturar com as folhas. E parece que tem mais fonte do que tem, na verdade. Mas isso aqui é tudo fluido, tá vendo? É tudo fluido. Quando a gente pegar as primeiras partes ali do petróleo, a gente vai descer só nesse buraco aqui, agora. Nesse buraco aqui, tá vendo? Esse buraco é a prova que o petróleo vai até lá no fundo. E tem petróleo pra caramba aqui. Agora vamos descer lá no fundo. E por um pequeno portal que eu coloquei aqui. E olha só o que tem aqui no fundão, ó. Depois que ele chegar aqui embaixo, ele ainda vai ter óleo pra caramba pra ser coletado. É muito óleo mesmo, tá vendo? Outra forma também... Da gente encontrar petróleo é em oceano, em lagos. Só que essa forma não é muito boa. Eu prefiro achar petróleo em lugares sólidos. Por quê? Aqui o que que acontece? O petróleo ele mistura com a água. E a pump, que é a máquina que vai sugar esse petróleo, ela vai misturar eventualmente o petróleo com a água. E isso não é muito bom, entendeu? Ó, se a gente... Através do vidro aqui, a gente pode ver que aqui, ó. Nessa parte aqui tem petróleo. E aqui tem água. Mas dentro da água não dá nem pra ver a diferença, tá vendo? Só colocando realmente o vidro. Ou algum bloco aqui pra gente poder ver por baixo dele. Ó, aqui embaixo é água. Aqui do lado é óleo. Tá vendo? Como é que é complicado. Uma forma da gente evitar que a gente pegue água é fazer... Blocos até lá embaixo. Fazer tipo um túnel. Mas é muito trabalho. Então é melhor a gente não tirar... Não pegar esse daqui. Pegar sólidos na terra. Aqui eu tô num bioma de void. Que não é natural. É adicionado por um mod chamado Mistcraft. Inclusive esses portais que eu tô usando são do Mistcraft. Que tá me levando de um lugar pra outro rapidinho. E aqui é a forma que ele fica por baixo, tá vendo? Lógico que ele não tá indo até em cima. Porque eu tô no void e não tem bloco pra ele nascer em cima. Então eu já nasci ali embaixo. E é assim que ele fica lá embaixo. Se a gente olhar aqui, ele tem muito óleo. Apesar de que aqui tem muito fluido também. Porque ele vai pro lado e não volta, né? Mas olha só quanto óleo tem aqui dentro. Aqui, pra quem não se lembra, a gente pode fazer tanque dessa forma. E com o tanque, a gente pode colocar ele no chão. Ele vai se encaixar um em cima do outro. Mas ele não se encaixa um do lado do outro. Se a gente tentar encher esse tanque, ele vai encher pra cima normalmente. Se a gente botar o líquido entrando por cima, ele também vai vir pra baixo. Mas ele não vai ir pro lado. Pra ir pro lado, a gente teria que botar mais canos, etc. Aqui do lado, a gente tem duas máquinas que eu quero ensinar. A primeira é a Mining Well. Que a gente faz dessa forma, mas eu não vou detalhar ela agora. Só vou chegar porque a gente faz depois dela. Fazendo a Mining Well e o tanque, a gente pode fazer a Pump. Que é a máquina que eu falei anteriormente. A Pump, ela é feita dessa forma. Colocando a Mining Well embaixo do tanque. Pode ser em qualquer lugar, tá vendo? E com ela a gente pode coletar tanto óleo, lava e água. Deixa eu pegar essas coisinhas que eu preparei aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte. A Pump, pra gente posicionar a Pump, a gente tem que colocar ela em cima do óleo. Não tem como a gente colocar aqui desse jeito. Então eu vou fazer o seguinte. Vou botar um bloco. E vou botar a Mining Well. E ela vai estar conectada. Só que dessa forma aqui a gente não pode ver. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu pegar uma picareta daqui. Tirar essa Mining Well daqui. Eu vou colocar ela por cima. Porque a gente não precisa colocar ela diretamente em cima do negócio. Ela pode estar mais pro alto. Tipo assim. Aqui. Tá. E não é a Mining Well, desculpa. É a Pump. Ok. Acabei de trocar aqui. E é a Pump. A gente pode colocar ela um pouco mais em cima. Que ela vai descer esse negócio aqui, tá vendo? E ela vai descer esse negócio até encostar no líquido. Assim que encostar no líquido, ela vai parar de descer. E é isso aqui que realmente suga o líquido. E ela não tá limitada só a sugar óleo. Como eu disse. Ela pode sugar tanto lava. E água. Mas como é que a gente faz pra sugar realmente? Pra sugar, a gente vai precisar não de um tanque. Eu vou colocar o tanque aqui só pra demonstração. E era apenas um, mas tudo bem. Deixa eu tirar esse daqui que tá desalinhado. Pra tirar, a gente vai precisar de cano de madeira. A prova d'água. Que pra gente fazer isso, pra quem não lembra. A gente tem que colocar o pipe waterproof. E pra fazer o pipe waterproof, a gente coloca verde cacto na mesa de trabalho normal. E, ou no nosso espaço de criação. E pra fazer verde cacto, a gente queima cacto. Ok. E pra fazer isso, a gente... Não, pra gente tirar o líquido daqui de dentro, a gente precisa colocar isso daqui. E passar um cano à prova d'água. Pode ser o de pedra, o de cobestone, que é pedregulho. Ou de ouro. A diferença do de pedra pro de pedregulho é a mesma do de transporte. Se a gente colocar pedra, ele vai passar mais rápido do que se a gente colocar pedregulho. E o pedregulho não mistura com pedra. E a diferença do de ouro também, pra todos os outros três, é que o ouro... Ele não acelera, mas ele permite que passe mais líquido lá dentro. Por exemplo, se a gente colocar um sinal de redstone diferente do outro, ele não vai acender. Porque ele já funciona normalmente sem redstone. O que a gente pode fazer com o ouro é passar mais líquido. Por exemplo, pra gente passar líquido, você pode ver que eu acabei de conectar, mas não tá passando nada. Por que isso? Porque a gente precisa de botar energia. E a energia a gente não vai botar aqui. Errado. A gente vai colocar na pump. E eu vou colocar aqui, ó. Este engine, pra ser um pouco mais rápido. Deve ter carvão aqui também preparado. Não, mas tá. Esqueci do carvão. Ok, tô aqui com carvão. Eu vou colocar... Assim. Só pra ser um pouco mais rápido. E olha lá, ela vai começar a sugar o óleo e passar através daqui pra dentro do tanque. E como você pode ver aqui, enche de óleo, mas aqui fica bem pouquinho. Porque aqui cabe bem mais óleo do que isso daqui, entendeu? E logicamente, esse teste que eu coloquei aqui não tem muito óleo. Vai acabar rapidamente. Outra coisa que a gente pode fazer é com... Pra gente poder tirar. Sem gastar carvão, né? A gente pode colocar... Talvez assim. Vou colocar de pedra dessa vez. A gente pode colocar... Redstone engines. Quatro delas. Vai dar... A melhor potência, né? E a gente liga todas elas. Tomando cuidado pra não cair dentro da lava, né? Ok. Não vou ter como ligar essa aqui agora, porque eu tô sem bloco sólido. Mas... Ligando o Redstone engines. Assim que elas ficarem quente, naquele estado vermelho piscando. Elas vão fazer a pump tirar muito mais líquido. Do que normal. Não vai tirar mais como... Não vai tirar mais como steam engine. Mas ela vai tirar uma boa quantidade de líquido. E olha só, agora já tá saindo um líquido aqui. Que é a lava. E a diferença daquele pra lá. Daquele e daqui pra esse. Você pode ver quando passou a lava. Ele não ficou lá embaixo. Daqui nesse cano. Ele ficou... Igualmente com... Com o cano de madeira. A prova é que aqui cabe muito mais líquido nesse cano do que nesse cano aqui. E também esse repositório de lava que eu coloquei aqui vai acabar. Ele não é infinito. Já a água. A água é infinita. Quando a gente coloca dessa forma. Todo mundo sabe que a água é infinita. Então o que a gente pode fazer? A gente pode encher vários tanques de uma vez. Através de quatro fontes de água. Repara que eu não coloquei mais pro fundo. Eu só coloquei quatro. Porque já é o suficiente. Eu vou usar ainda o Steam Engine. Pra gente acelerar um pouquinho isso aqui. Tá. Só preciso botar a tocha no lugar certo. Ok. E o que que acontece se a gente não conectar? Boa pergunta. Ele vai encher. Mas não vai passar. Tá vendo? Agora que isso aqui tá cheio. O pump não consegue mais tirar nada. Ele fica parado aí esperando conseguir encher alguma coisa no cano, né? No cano de madeira. Agora eu vou conectar aqui e lá vai, ó. Quatro águas. Elas vão se renovando. Vai enchendo o tanque. Tá bom. Mas o que que eu vou fazer com água, com lava e com óleo dentro de tanque, hein? Pra que que eu vou querer isso? Bom, vamos continuar. Aqui a gente tem um novo tipo de... Uma nova máquina. Que é a refinaria. Pra fazer refinaria a gente tem que fazer dessa forma. Usando engrenagem de diamante. E ela funciona da seguinte maneira. Se a gente pegar... Se a gente clicar com o botão direito nela. Ela vai ter essa interface. A gente não precisa realmente mexer nessa interface. Geralmente, né? A gente não precisa. E aqui o que acontece é o seguinte. A gente pode passar o óleo. Tá vendo? Só tô transferindo o óleo daqui. Pra dentro da pump. E ela vai ter essa parte aqui atrás, ó. Repara que aqui tá vazio. Não tem nada. Ela tem um tanque. Que é a mesma quantidade... Mesma capacidade que esse tanque aqui. Tem um tanque aqui atrás. Que... Ela vai guardando óleo. E aqui na frente tem outro tanque ainda. Que nesse tanque da frente vai sair o produto gerado. E o produto gerado da refinaria com óleo é gasolina. Que é mais um novo líquido. Só que esse líquido a gente não pode colocar no chão. Por exemplo. A gente pode pegar o óleo daqui. Sem problema. E recolocar. A gente pode pegar a gasolina. Também. A gente pode pegar o óleo e colocar ele no chão. Sem problema. E ele espalha pra caramba. Mas a gente não pode pegar a gasolina e colocar ela no chão. Não funciona. E com a gasolina a gente pode fazer... Outras coisas. A gente pode alimentar a Steam Engine. Por exemplo. Só que a Steam Engine não é pra esse episódio. E o que que acontece com isso aqui? Digamos que a gente esteja... Digamos que a gente... A gente coloque sem querer na refinaria... Água. A gente não quer que isso aconteça. Porque a refinaria vai ficar travada. Até que a gente venha e tira ela... Na mão. E coloque ela de volta no lugar. E parece que eu coloquei isso aqui do lado errado. Ah não, não, não. É porque eu... Quando eu tirei... O cano ele trocou de posição. Beleza. Tá vendo só? Isso aqui a gente não quer. Eu acabei de... Como eu acabei de falar. Isso a gente não quer. O que que a gente pode fazer pra evitar? Eu acabei de perder um montão de gasolina fazendo isso. Pra evitar esse problema a gente pode abrir o inventário dela. E aqui ó. A gente pode pegar, por exemplo. Óleo. E... Gasolina. Não precisa de gasolina agora não. Acabei quase de fazer besteira de novo. A gente pode pegar. E vou ter que tirar isso aqui de novo daqui, né. Deixa eu tirar isso daqui. Aquele óleo ele nunca mais vai sair dali. Deixa eu... Colocar isso aqui assim. Não. Assim. Beleza. E aqui eu posso colocar o seguinte. Esses dois lados aqui significam o óleo. A entrada. Esses dois que estão atrás. Então a gente tem que colocar óleo. Só entra óleo. E o produto de óleo é combustível. Então a gente nem precisa colocar combustível aqui. Eu pensei que precisasse. A gente precisa fazer isso pra filtrar. Assim, se acontecer aquele problema de novo. De eu acidentalmente colocar óleo dentro da máquina. Ela não vai aceitar. Ela vai rejeitar o óleo. E aqui. Ela não tá produzindo óleo nenhum agora. Porque eu coloquei o Stingine. E Stingine precisa de carvão. Quando ela ligar, ela vai parecer assim. Tá vendo? Ela vai mexer as coisas. Só que ela tá muito fraquinha. Stingine é péssima pra alimentar uma refinaria. Mas funciona. Tá vendo? Tá gerando um pouco de combustível. Cada vez que ela levanta, gera um pouco de combustível. E na próxima parte, eu vou explicar mais sobre a energia e como fazer a refinaria funcionar melhor. Tem muito mais coisa no Buildcraft. Talvez eu faça até uma quarta parte. Mas, é. Eu tô pensando. Vamos ver como é que vai ser. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, clique em gostei. Adicione os favoritos. Compartilhe. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.